O presidente Jair Bolsonaro foi o convidado de honra do Dia da República, celebrado nesse domingo por lá. Essa é uma das principais festividades da Índia. Ainda era madrugada quando os indianos começaram a chegar para a festa debaixo de névoa e de muito frio, 6 graus. Tudo para pegar um bom lugar ao longo dos mais de 5 quilômetros da Rajpat, uma larga avenida de Nova Delhi. O primeiro-ministro, Narendra Modi, chegou pouco antes das 10 da manhã e, em seguida, recebeu o convidado de honra do dia, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A festa que comemora a República, a Constituição e o início da maior democracia do mundo demonstra o poderio bélico, a força e a diversidade da nação indiana. O desfile começa com uma parada militar, tanques, mísseis, defesa aérea e também com um desfile de tropas, das mais variadas. Mas mostra também a diversidade de culturas, etnias e religiões que se entrelaçam na nação indiana. Todos os estados do país são representados, passando por regiões tribais de norte a sul, com suas danças e singularidades que colorem a Índia. Tem até um contingente de camelos. Eles são usados nas terras desérticas do Rajastão, o maior estado da Índia. Depois, a força das mulheres vem em motos. Equilíbrio, habilidade, resistência. E para terminar, uma demonstração aérea. Aviões cortam os céus de Nova Delhi. O primeiro-ministro, Narendra Modi, se despede de seu convidado de honra, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estreitando os laços de amizade entre as duas nações.